A Palavra de Vida Eterna A Palavra de Vida A Palavra de Vida Eterna Duas parábolas da misericórdia A terceira é a história do filho pródigo Há alguma coisa que fica perdida Ovelha, moeda, filho Alguém se perdeu Essa realidade é muito frequente em nossa vida Nunca conseguimos agarrar todas as coisas Nem mesmo a nossa boa fama Ou as nossas propriedades E nosso Senhor usa esses episódios tão frequentes na vida Para falar da misericórdia de Deus Segunda atitude Buscar Procurar a ovelha Procurar a moeda Aguardar o filho Sonhar com a volta desse filho É o retrato de Deus Deus Ama Se apaixona Se sente atraído Pela miséria Pelo pecador Por aquele Por aquela Que se encontra perdido Outro ponto Importante Nessas Parábolas da misericórdia A festa A festa É a expressão Bonita da alegria O exagero O abraço O gasto Por causa daquela moeda Que foi encontrada A ovelha sobre os ombros O pai que manda fazer festa Para o filho Perdidos Pelas noites da vida Amados por Deus Por ele acolhidos Festejados Quando retornamos a ele É a palavra de vida eterna